O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? 45! Pode virar! Todo respeito, eu sei que deve estar desanimado Mas vai tirar o camão só pra dar um incentivo, tá ligado? Isso aí, porra! 57, ae! Já tô na casa pesadão, irmão Eu já vou te mostrar como é que eu chego fazendo a função Eu olho cheio de buraco, essa sua cara feia Fico pensando, é um rosto, é um mingau de aveia Eu vim até olhando, não sei, mas não tô melhor Mas eu não tô melhor, já chego pesando, se liga, fica na pinhó Ae, meu mano, eu sou campe em casa Fui pra campo grande, tu sempre é sorteado E sempre roda na primeira fase Já tô ligado com a mulher, tô atenta sem me olhar Eu tô ligado com a razão da tua, mano, eu vou te gastar É um orgulho muito sério, na moral, meu mano, eu vou gastar Quando tá tirando melepa, bota ela pra rimar Tipo o Gacinha fez Aquilo que eu ceder faz que nem ele Qual o ataque vai rimar mais que você É um bagulho bem sério Com essa sua barbicha Se é feio, se é estranho Você parece até uma bicha Eu fico olhando assim, meu mano Na moral, seu foi pênis Que frio é esse, que a calça vem por dentro do tênis E aí Que isso, mano aí Suave, suave aí Salve aí pra batalha do tênis, tá ligado, mano? Ó Já é meu mano, eu chego tranquão Eu vou fazendo um verso, improviso, junto na improvisação Mas tá ligado? Mano, eu vou tranquilão Eu vou fazendo um verso, mano Que eu assimilo Quer cara da minha cara? Meu mano, o rosto é um alvo Quer gastar minha cara com a cara cheia de cravo E tá ligado? Na rima tu me dá desgosto O cravo brigou com a rosa Fui morando no teu rosto Aí Você é meu cara que eu te gasto Tô mandando aqui, né? Que é tudo improvisado Aí tu quer me gastar Eu vou chegando Um papo bolado pra gastar Aí Tu se fogueu Cara de maçã mordida de cria Foi o que fuleu Aaaaaaay Vamos aí, mano Aí, menor Pode continuar Que eu vou improvisando Vira um mix menor que aqui Eu faço hit Foda-se de hoje tu veio Se ia de miquite Porque é menor Aqui não é sem que nem gente Hoje eu te picoto Eu não pique Tiradentes Foda-se E vai com a puta que o pariu Espalho cada peda do seu corpo Foda-se de cada clã do do Brasil Não importa Essa é minha parada Vou fazendo aqui, menor Que é tudo improvisada A improvisada É dessa parada Hoje você morre em frente Os arcos da Lapa Não tem problema Menor Pra representar Eu vou chegando aqui, menor Que é só pra somar Aí, menor Tô muito crazy Mas essa tua cara amassada Não sei se é pão de skate Mas tá no lado, mano Vai pro caralho É só tua cara igual um viaduto Ao contrário Mas tá jovem Aí, menor Na parada Quando tu nasceu Aí tu não errou palmada Porque eu explico junto na improvisada Quando tu nasceu Meste de uma ajoelhada na tua cara Música 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 Música